E aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que ficou o painel agora, valeu? Vamos ver como é que tá Já arrematada na parede, ó Prontinho ali, ó Ó, as portas Era tudo frisado Dicho Acabadinho É só tipo um videozinho rápido Só pra vocês verem como é que ficou Aqui, ó Vai um gaveteirinho aqui embaixo, aqui, ó Vou pôr depois, eu tô fazendo ele lá Porque eu não tinha medida As prateleiras eu pude fazer antes Porque elas eram soltas Não encostam na beirada, percebe? Ó Tem essa diferença aqui Então eu pude fazer antes Tá? Vai aqui uma lâmpada, uma fita LED aqui, ó Já deixei a fiação tudo pronta Com o eletricista, só Ó Arrematadinho, finalizado aqui, ó Na esquadria Já tudo prontinho As portas, tudo funcionando Já Agora já tem, ó Fechadura Vou mostrar pra vocês Como é que ficou por dentro Ó Guarnição, ó Colocada Ó Olha que teteia Só essa guarnição aqui Vale o like Aqui já puseram o piso Então aí deu pra mim fazer o serviço Como tem que ser feito, ó Cortei a guarnição, tal Eu tava meio cabreiro Porque não tinha O diabo do piso E eu não gosto de fazer o serviço Tá parando Ó Aquele fio que sai lá fora Naqueles leves da prateleira, ó Eu furei Mandei eles pro lado de cá, ó Aqui Vai O cara vai cortar a parede Vai ligar tudo aqui nessa caixinha Então vai energizar, ó Aqui A porta por dentro tem um puxador Ó Ó Funcionando legalzinho Tem uma fechadura Só com rolete, ó Essa aqui é só pra ela ficar fechada Beleza Ó Agora eu vou mostrar Tá vendo Ó as fechaduras Que baita Ó As dobradiças, aliás Ó Que máquina Ó Agora vamos ver a outra Ó Chega aqui, ó Tá vendo Ela abre pra dentro, ó Ó Aí acende a luz aqui, ó Que vai ser um lavabozinho Aqui já puseram o piso também, ó Tá vendo Aí a guarnição, ó Sai certinho no piso, ó Ó Arrematadinho ali, ó Ó Ó que servicinho Ó Ajustadinho na parede Tá vendo Lá do dentro Ó Aqui é um lavabo Aqui já fecha, ó Ó Tá vendo Aqui a pessoa tá usando Fecha por dentro Mas lá por fora ninguém vê nada, ó Abre aqui, ó Tá vendo Ó Ó Ó como é, ó Beleza? Ó Tá vendo? Ó Aqui agora vai entrar o pintor aí Tal Já puseram o piso Vão pôr Vão pôr sanitário novo Tal Tudo Vai pintar Vai colocar espelho Tal E vai ficar a chupeta Beleza? Ó Vou fechar aqui pra vocês verem agora Ó Ó Ó Ó lá vem Fecha, ó Folguinha Você nem vê a porta Só vê por causa dessa folga de cima Se for pela folga lateral Você nem vê que tem porta Ó Puxa por aqui, ó Aí travou Lateral do nicho Vai ficar bonito Depois de prontinho Fica bonito Aí o cara põe dois espelhinhos Branco ali, ó Tá vendo? Naquela parte ali Lá no canto tem outro embaixo Ó O cara põe Um espelhinho também Tá vendo? É isso aí Direto da obra Pra vocês verem como é que fica Tudo ajustadinho Tudo soltinho do chão ali, ó Entendeu? Se precisar Depois eu vou voltar aqui Aí dou mais um ajuste Se precisar Entendeu? Lá fora, ó Tem um Tem um móvel de Também aqui, ó Tem um Móvel de churrasqueira De alumínio Quer ver? Vamos lá ver de perto Acho que dá pra ver Tá chovendo Mas Vamos até lá Ó Aqui os caras tapando o piso Fazendo churrasqueira ainda Tem uns pedreiros trabalhando aqui Ó Só pra vocês verem como é que fica Tá vendo? Isso aqui é aço escovado Olha que bonito que é É aquelas portas que eu dei Acabamento lá na firma Ó Como é que é por dentro Prateleirinha Tudo regulável O próprio cliente, ó Ele vem aqui, ó Ele tira o pininho daqui Põe na de baixo Põe na de cima Entendeu? Põe em baixo Põe em cima Ele põe onde quer Se ele quer pôr uma coisa maior aqui Ele sobe a prateleira Se ele quer pôr uma coisa Aproveitar maior em cima Ele desce, ó Olha, tudo limpinho Ó, tá? O menino vai vir aí Pôr tampinha nos parafusos Então Bem legalzinho, ó Aqui a gente forrou Porque isso aqui é muito delicado Sabe, ó Já arrancaram aqui, ó Isso aqui é muito delicado Qualquer coisinha aqui, ó Estraga, ó Os caras nem pintaram a parede, ó Nada, né? Ó, e a obra Tá montando no meio da obra Beleza, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia aí De como ficou Eu tô finalizando por aqui Agora eu vou trabalhar lá na firma Que eu tenho um gaveteiro daqui Tenho mais umas coisinhas pra fazer daqui Que eu vou fazer E logo na sequência Eu volto aí pra finalizar a geral Beleza? Fiquem bem aí Fiquem em paz Valeu? Qualquer coisa aí Estamos aí Deixa o comentário Deixa o like Ó Só esse trabalho aqui Vale o like, pô E aí